No vídeo de hoje, um novo conceito de semi-classes, chamado de Levels Auxiliares. Vambora! Recentemente, a gente tem feito uma leitura do livro Valda, Spire of Secrets, e tem um cara aqui, como é que ele chama? Ele chama o Thales William, pediu pra gente falar dos Levels Auxiliares, então, Thales William, pela sua recomendação, nós vamos trazer aqui pra vocês hoje os Levels Auxiliares. O que é isso? É uma classe de um Level apenas, um conceito em que você pode aplicar a um personagem devido a algum fator de background depois do Level 1. Então, vamos supor que o seu personagem passou um tempão na cidade, e aí ele passou um tempão lá, uns dois, três anos da campanha, e ele ficou numa cidade, por exemplo, e aí o seu mestre vai lá e dá pra ele o Level Auxiliar Clandestino, e aí ele começa a ter habilidades extras que ele aprendeu, que estão habilidades específicas daquilo que aconteceu com ele, mas que não tem continuidade, não tem vários Levels nessa classe, ele ganha um aspecto ali, como se fosse um nível extra de um determinado conceito. Do ponto de vista prático, absolutamente todo o resto continua igual. Então, quando você ganha um Level Auxiliar, você, por exemplo, ganha número de pontos de vida, você acrescenta aquele número de pontos de vida, você ganha proeficiências, você ganha linguagens quando você pega, tudo isso, o seu bondo de proeficiência, por exemplo, vai ser sempre considerado a quantidade de Levels total do seu personagem, não um nível específico de uma classe. Então, sua proeficiência era mais dois, e aí você ganha um nível auxiliar, e aquilo vai te fazer ir pra proeficiência mais três, você evolui normalmente. É um nível completo, mas não de uma classe tradicional, mas de um conceito que te dá uma habilidade muito específica. Então, vou dar outro exemplo, né? O cara é, sei lá, um guerreiro, aí ele passou um tempão num convento, que aí você, ele tava escondido lá dos inimigos, passou quatro anos na campanha, ele vai lá e ganha um nível de Priest, né, que é padre, né? E aí ele tem habilidades relacionadas a isso, que ele não teria acesso na classe do irmão dele, de guerreiro. Vamos falar um pouco, então, de algumas classes auxiliares que eles apresentam aqui. A primeira é o Mestre dos Animais. O que ele ganha? Você tem que ter terceiro nível no mínimo pra você pegar, o seu D10 é um D10, você ganha quando você pega esse nível, e aí você ganha um companheiro animal, né? E aí um companheiro que não pode ser maior do que médio e ele tem que ter um CR, um nível de dificuldade menor do que um quarto, tá? E aí você vai comandar ele durante o seu combate, ele vai compartilhar a sua iniciativa, ele pode usar ataque, ele pode usar investida, ele pode usar desengajar, ele pode usar ajudar, tá? E se você não falar nada pra ele, ele vai ficar na evitação ali, na esquiva, no dodge, tá? Fazendo essa ação dodge. Por acaso ele morrer, com oito horas de ir buscando uma nova besta, com aprendizados, treinamentos, você consegue um novo companheiro animal. Outra classe auxiliar é o bufão. O que é isso? É o bufão. É o cara que provoca os outros, é um cara que fica desafiando as outras pessoas. E aí é um D8, você não tem nenhum tipo de pré-requisito, você aprende a Vicious Mockery como uma country, como um truque, que é, nunca sei o nome dado em português, Vicious Mockery, e você vai usar o Carisma como sua habilidade principal. Você aprende uma habilidade chamada Taunt, que é tipo Provocação. Você pode usar uma Bonus Action para provocar uma criatura que está até 4,5 metros de você. Se ele puder te escutar e entender pelo menos alguma linguagem, não precisa nem ser a sua. Se escutar e entender alguma linguagem, tá valendo. Ele tem desvantagem contra um ataque com outra criatura que não seja você, até o final do próximo turno dele. Então, se ele não te atacar, ele vai ter desvantagem. Taunt é você obrigar ele a te atacar. Isso aqui pode ser super útil. Se você for o cara com mais armadura, se você for o Paladino, esse tipo de coisa, se você obrigar as pessoas a te atacar, é muito melhor do que se ele está atacando o Mestre, ou o Mestre está atacando o Mago, por exemplo. Uma vez por dia também, quando você rola 10 ou menos num dado, você pode rejogar aquele dado. É outra habilidade que essa classe auxiliar ganha. A próxima classe auxiliar chama Conjurador Clandestino. Você tem que saber soltar magia, ou ter a habilidade Pack Magic, que é uma habilidade que você pode conseguir magia de pacto através do talento, por exemplo, de alguma forma. Ponto de vida vai ser 1d6. Você pode ganhar proficiência em Arcana ou Deception, quando você escolhe essa classe auxiliar. Uma coisa importante é que essa classe auxiliar, ela conta como classe normal na hora de você saber os slots de magia, os espaços de magia, mas não na quantidade de magias conhecidas, que continua sendo igual. Por exemplo, se você for bruxo, você conhece mesmo tanto, se você for feita de seres, esse tipo de coisa. Mas aumenta o seu nível quando você vai contar os espaços de magia normalmente. Você conta com um nível a mais na hora de calcular os espaços de magia. O que você ganha? Os truques invisíveis. Você pode disfarçar qualquer tipo de truque que exija um ataque contra alguém. Você pode disfarçar e fazer com que ela seja invisível. Inclusive, os componentes. Ninguém vai saber que habilidade, que magia que é que cantripe você utilizou. Ela vai ser completamente invisível. Para isso, você tem que estar segurando uma arma. Você está fingindo que você está fazendo um ataque, mas na verdade é uma cantripe que você está usando. Você não tem desvantagem naquele ataque que você está fazendo. E aí, os efeitos daquela magia ficam completamente invisíveis e parece que você simplesmente atacou com uma arma. Então, isso pode ser útil em alguma situação, por exemplo, em que você não queira que as pessoas saibam que você pode soltar magia. É por isso que chama o conjurador clandestino. Uma vez por dia também você pode soltar uma magia como se ela estivesse sob o efeito da metamágica magia sutil. Ela não usa qualquer tipo de efeito somático ou verbal. Você simplesmente solta magia e ninguém sabe que você soltou. Uma vez por dia. Outra classe auxiliar é o courier, que é basicamente um mensageiro. É quando você precisa ter sido empregado como mensageiro, como navegador, como contrabandista ou como um cara que faz trocas. O que você ganha? Seus pontos de vida é 1D8. Linguagem, você pode escolher uma que você escolha. Você aprende cartógrafo e tools ou navigator tools. É um instrumento musical da sua escolha. Você não pode ficar perdido. Então, você ganha essa habilidade. Não pode ficar perdido, exceto por meios mágicos. Beeline, que é uma habilidade assim, uma vez em cada um dos seus turnos, você pode escolher a ação desengajar com uma bonus action. Você usa essa habilidade um número de vezes igual a sua modificador de destreza e recupera todos os usos quando você faz um descanso longo. Então, tem mais 4 na destreza, 4 vezes por dia. Você pode usar desengajar com uma bonus action. E tem uma habilidade chamada do Hustle, que é quando você pega a ação disparada, que é o dash, a sua velocidade aumenta em 30 feet a mais, mais 9 metros quando você usa a ação disparada. É bem legal, muita coisa. Próximo classe auxiliar é o cultista. Você fez pacto aí com os demônios, aprendeu a fazer coisa ruim e fazer rituais macabros. Basicamente, você tem que ter juntado a um culto, ou ganhar pelo menos um dos traços de loucura indefinida, que é um dos traços que vai trazer aqui no Valda, que ainda você não vai... A gente não leu sobre eles como é que funciona. Você ganha um D8, os seus pontos de vida, você aprende uma linguagem que o mestre vai escolher, ganha proficiência em arcana. Em relação às suas magias, essa habilidade conta como uma level a mais da sua classe em relação aos espaços de magia, mas não em relação às magias conhecidas. Você ganha uns truques extras, que é o Eldritch Orb, que eu já falei dos truques, então clica aqui em cima se você quiser saber, e uma cantrip adicional da lista do bruxo. E o carisma vai ser a sua habilidade para poder soltar essas perícias. Eu, se eu fosse falar, eu poderia escolher inteligência, sabedoria ou carisma, que é o jeito que o D&D está fazendo agora. Você ganha uma habilidade chamada conspiracional, que é você ter vantagem nos testes de resistência, contra efeitos que vão fazer você ficar encantado, charm, ou vão causar algum tipo de loucura em você. Você ganha um negócio chamado insight lunático também. Todas vezes você for fazer um teste de habilidade, que você não inclui o seu bônus de proeficiência, você pode ter insights completamente malucos em relação àquilo que vai te dar bônus. Se o número que caiu no seu D20 é um número par, você ganha o seu bônus de proeficiência naquela habilidade. Então você está fazendo um teste, sei lá, de abrir uma fechadura, você não tem proeficiência nisso. Aí você joga o D20, se é o par, você soma sua proeficiência, você tem um insight lunático. Acólito do dragão, o que é isso aqui? Você se torna um seguidor de um dragão, você tem que ter aliado a um dragão, ao aspecto do deus dragão. Você ganhou um D10 com um ponto de vida. Você tem que escolher o tipo de dano, dependendo do tipo de dragão que você se aliou. Então se for preto, por exemplo, é aço, é o tipo de dano ligado àquele dragão. Você tem uma aliança com o dragão. O que é isso? Quando você ganha esse nível, você se torna aliado com um dragão, e você vai ganhar resistência ao tipo de dano associado com aquele dragão, como está na tabela. Se ele ouve um dragão de fogo, você é acólito dele, você vai ter resistência ao dano de fogo. Dora, né? Você também ganha uma arma de sopro. Você tem uma arma de sopro, que vai em um cone de 15 feet, dá 4,5 metros. O cara tem que fazer um teste de destreza, igual ao CD8, mais seu bônus de constituição, mais seu bônus de proeficiência. A criatura toma 2D8 do tipo de dano do seu dragão, e se ela passar, ela toma só a metade. E esse dano vai aumentando. 1D8 nível 5, vai para 3D8, nível 11 vai para 4D8, nível 17 vai para 5D8. Depois que você usou essa habilidade, ela recarrega quando você tira um 6 no começo do seu turno. Então, cara, você tem uma arma de dragão mesmo, um sopro de dragão, não é tão forte, não é tão toro assim, mas, poxa, massa demais. É um ataque diário que você vai ter aí. Você pode... E outra, você troca um dos seus ataques, não são todos os seus ataques. Você vai precisar um ataque, você tem 3 ataques, você dá 2 ataques, o outro você dá um sopro. Você troca um dos seus ataques por esse sopro de dragão. Toríssimo essa subclasse aqui. Essa subclasse não, essa classe auxiliar. Achei muito forte. Além disso, você pode manifestar também garras e mordida. Quando você ataca com uma dessas armas mágicas que você tem do dragão, se você fica com garras maiores, com dentes maiores, você atacar com um deles, você dá 1d6 de dano do tipo do seu dragão. Então, você pode escolher também dar dano cortante com as garras ou dano perfurante com a sua boca. Esse aqui não é tão forte não, mas, tipo, se você precisar, se você não tem mais nada, você pelo menos tem um ataque aí desarmado que você pode atacar alguém e provocar um dano maior do que se você não tivesse nada. Está melhor do que nada, mas não é tão útil assim. Vai ser muito difícil você usar esse aqui. Não sei se você for um monge rapidamente e o seu bônus de monge vai ser maior do que esse. Ainda existem outras classes auxiliares. Por exemplo, tem o Expert, tem o Prist, que é tipo o padrão mesmo, tem o Procurador de Relíquias, tem o Pugilista, tem o Vendedor de Armas, tem o Scoundrel, tem muitas outras classes auxiliares para a gente discutir. Se você quer que a gente discute, coloque aqui no comentário. Essa foi o que deu para fazer hoje. Então, se você colocar no comentário e realmente a gente vê que tem o interesse do pessoal, nós vamos atrás de poder fazer mais um vídeo desse. Valeu demais. Se você acha que esse vídeo foi útil, dá aquela curtida aí, não esquece de deixar a sua inscrição. A gente se vê na próxima, porque o Fantástico vive aqui. O Fantástico vive aqui.